O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou a construção de milhares de casas para colonos em Jerusalém Oriental, setor palestino da cidade. Hoje anuncia o estabelecimento de Har Homa Re, um bairro no qual construiremos 2.200 unidades residenciais. Isso representa aproximadamente outros 12 mil residentes. Har Homa será um bairro com cerca de 50 mil habitantes. Em sua campanha para as legislativas de março, Netanyahu também anunciou a construção de milhares de casas em outro setor da parte oriental de Jerusalém. Para a organização Paz Agora, a medida representa um golpe para a solução de dois estados. Mais de 600 mil pessoas vivem em assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. A colonização dos territórios ocupados desde 1967 por Israel acelerou nos últimos anos sob o impulso de Netanyahu e do presidente americano Donald Trump.